Olá pessoal! Hoje nós vamos fazer a folhinha número 61 e nós vamos trabalhar o numeral 5. A tia Vanessa já botou o nome e a data na folha. Para essa atividade, nós vamos precisar de um giz de cera. Eu peguei aqui a colaranja. E nós vamos fazer o movimento do numeral 5. Com a mesma, fez o tracinho, desceu e fez a voltinha. Vamos segurar o giz de cera assim e vamos fazer o movimento. Fez o tracinho, desceu, fez a voltinha. Olha aqui como ficou. E agora vamos pintar as 5 estrelinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Elas bem coloridas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. 2, 3, 5. Prontinho, olha que lindo